Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like pra fortalecer cada vez mais o nosso canal. Vamos para as nossas pautas, tem pauta aqui pra gente debater, dialogar com vocês. Artilheiro do Carioca entra no radar de Bahia e Vasco da Gama. Tem um detalhe importante, Bahia e Vasco da Gama, eles estão em reformulação, né? Por isso, sempre que algum jogador estiver aí dando sopa no mercado, Bahia e Vasco provavelmente estarão sim fazendo a sondagem, verificando a possibilidade da contratação. A rivalidade também está não somente no campo, mas no mercado. Mas lembrando que a torcida do Bahia e do Vasco da Gama se dão muito bem, beleza? O jogador artilheiro do Carioca, a nova gestão de futebol, olha atentamente para o mercado em busca de novas oportunidades. E o nome dele é o Lelê, atacante do Volta Redonda. Ele tem 25 anos e é um dos destaques do início da temporada de 2023 no Brasil, sendo os principais artilheiros aí do Campeonato Carioca. Jogador do Voltaço, tem sete gols marcados em seis rodadas. Ele chama atenção pelo fato de ter marcado gols nas grandes equipes do Rio de Janeiro, né? Botafogo, Vasco da Gama e Fluminense. O interesse do tricolor no atleta foi publicado pelo portal GE e está na tela também a informação aí do portal SC Bahia. Segundo o portal GE, representantes do grupo City fizeram uma reunião pelo jogador nesta última semana, mas não há oferta na mesa no momento. O principal interessado em ter o Camisa 9 é o Vasco, que busca se aproximar de um acordo junto com o Itaboraí Profute, equipe que detém os direitos econômicos do atleta. Lelê tem contrato com o Itaboraí até 2026, mas atua emprestado ao Volta Redonda desde 2022. No ano passado, ele fez 15 gols em 50 jogos entre Carioca e Série C. Ele também já atuou pelo Maricá do Rio de Janeiro. Tá aí. As negociações apontam Bahia e Vasco da Gama. No entanto, há sim a proximidade do Vasco da Gama no atleta, beleza? Apesar do Bahia ter interesse, não há valores na mesa, o Vasco da Gama já está um pouco mais avançado do que o Bahia na tentativa de contratar o atacante Lelê da equipe do Volta Redonda, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, esse debate é bom? Eu coloquei o Ferran Soriano, porque a gente precisa debater o seguinte. Por que o projeto do Grupo City já está em risco logo no início da temporada? É, meu amigão. Logo no início da temporada já está em risco. Só que tem um detalhe, né? Eu acredito no projeto. Posso dizer pra vocês com sinceridade. Eu acho que vai dar certo, sim. E todo início não é fácil. Lembrando que a reformulação do Bahia foi profunda. Direção que envolve gestão não é fácil. Mudança de atletas, jogadores de futebol. Então, tem sim uma dificuldade todo o início de um projeto, beleza? Existe com certeza. Agora, se não for feita as correções no início, ele tende a, sinceramente, ter muita dificuldade. É aí que está. Eu acredito sim no projeto. Mas nós temos que estar cobrando, temos que estar analisando, debatendo se está havendo uma correção. Por que o projeto dá certo? Investimento em profissionais e atletas. O Bahia trouxe profissionais de qualidade. O Cadu Santoro, tantos outros aí estão servindo já o Esquadrão de Aço. Atletas que o Bahia trouxe. O Bahia fez um investimento alto para trazer esses atletas, né? Que é o caso do Acevedo, é o caso do Biel, é o caso do Chávez, outros jogadores, o Kaique. Todos eles aí têm investimento, pagamento de salário, né? Então, essa turma tem um investimento alto e acredita-se que vai ter um rendimento conforme o investimento que o Bahia está fazendo. A comissão técnica do Bahia, por exemplo, a gente percebe claramente que houve um modelo de jogo diferente. Complexidade, ah, os jogadores estão se adaptando a este modelo e este modelo é bom, o Bahia joga sempre para frente. Pode errar, sim, mas o modelo de jogo do Bahia é um jogo que propõe o ataque, não é a equipe que recua. As divisões de base do Bahia é um projeto, sim, de melhoria. Nós já temos um profissional que veio do Atlético Paranaense. Gente, o Atlético Paranaense tem uma das melhores divisões de base do Brasil. O Bahia trouxe um profissional de lá, um gerente de lá, né? O cara tem muito conhecimento. Há um projeto também, o nosso querido Matheus Barbas trouxe a informação, né? Que a Arena Fonte Nova, o Bahia vai sim buscar a gestão da Arena a partir de 2026. Isso é formidável para o Bahia. A relação com o torcedor, o Bahia cresce o número de sócios cada vez mais. Então, há, sim, a expectativa que o projeto dê muito certo. Agora, o campo é tudo. O campo é tudo. Se o campo não fala e não passa um propósito positivo, para nós, torcedores, por exemplo, que observamos o campo, fica difícil. É por isso que há críticas com relação ao Esquadrão de Aço, mas muita gente que defende. E eu sou deles. Eu estou aqui, claro, me posicionando a favor do projeto do Bahia, entendendo que muita dificuldade vai acontecer. Mas nós não podemos nos abster de analisar o presente, criticando, inclusive. Criticando, inclusive. Porque através do presente é que vai ser feita as correções. O futuro é possível, mas se você fizer as correções no presente. Não é uma fruta que amadurece na árvore e você espera amadurecer e depois colher. Não. Se não fizer as correções adequadas, o Bahia terá, sim, problemas. Quais são esses problemas? Está aqui na tela. Eu coloquei até a figura do nosso querido Renato Paiva, mas isso não quer dizer que ele é o problema. Isso não quer dizer. É só uma figura aí para decorar o nosso slide. Mas, claro e evidente, não foge dele também. Novos problemas a cada jogo é esse que me preocupa. A questão da evolução do Esquadrão de Aço me preocupa muito, porque o Renato Paiva, como ele tem problemas a cada jogo, basicamente com o menor tempo de treinamento, o Bahia joga domingo, quarta, domingo, quarta, segunda, terça, terça, sábado, o tempo que o Renato Paiva tem é para corrigir os problemas que aparecem a cada jogo. Então, não há, sinceramente, uma evolução no projeto do futebol do Bahia. Com o que nós temos hoje no elenco, a evolução é muito pequena, muito pequena de fato. Então, a cada jogo você tem um jogo que você tem, problema de finalização. No outro jogo você tem problemas de gols perdidos. No outro jogo você tem problemas de saída de bola. No outro jogo você tem problemas de individualidade. Então, o Bahia corrige uma coisa, aparece outra. Aí depois corrige, aparece outra. Aí aquela que corrigiu aparece de novo. Então, tem que parar com os problemas e o Bahia caminhar para uma evolução. Porque o pouco tempo de treinamento, o Renato Paiva tem que utilizar para aperfeiçoar as virtudes. As correções de problemas acontecem. Mas o Bahia apresenta algo novo a cada dia. Se o problema fosse somente finalização, beleza, parou para corrigir. Mas corrige a finalização, aparece aí saída de bola. Aí corrige a saída de bola, aparece finalização. Aí daqui a pouco você tem individualidade. Tá demais. Tá demais. Finalização e gols perdidos, Wendel, é a mesma coisa? Não. Você pode reclamar muito que a equipe não finaliza, por exemplo. O Bahia não finaliza de fora da área, finaliza muito pouco, por exemplo. Gols perdidos é aquele gol escancaradaço, né? Tem muita finalização que é muito difícil. Mesmo assim, o atleta consegue fazer o gol, né? Uma finalização de longa distância, por exemplo, você não tem a certeza se você vai acertar. E nem toda vez você acerta. Gols perdidos é um outro problema. Que aí eu tô falando de gols assim, um cara de bada-trave. Um cara com todas as possibilidades. Falta de equilíbrio nas ações. Esse detalhe é importante. O Bahia insiste em jogar por dentro o tempo todo na partida. Isso daí é perigoso porque torna a equipe previsível. O equilíbrio é o fundamental. Os laterais estão avançando e passando a toda hora livres. É ótimo isso. Você pode dar a bola para o lateral livre ou esse lateral pode abrir, alargar a marcação. Existem várias situações. O importante é o jogador saber fazer a leitura do que tá acontecendo. Só que tem o seguinte. Há um excesso. A defesa do Bahia, que eu elogiei muito a dupla do Bahia, o Raul Gustavo e o Canu. Mas, de fato, essa defesa está em uma queda de desempenho, que começou muito bem, mas agora vem tendo dificuldades. Esta equipe tomou gol em praticamente todos os jogos. Dos oito jogos, somente dois o Bahia não tomou gol. Então, é algo de se pensar bastante. Então, como o campo fala, é por isso que há críticas com relação ao projeto. E nós temos que separar um pouco disso. Um detalhe importante é que a turma do Viu, bem que eu falei, a gente não pode se preocupar com essa galera, com todo o respeito. Porque a turma do Viu, bem que eu falei, ela não tem uma linha de direcionamento. Ela tá dividida. Se o projeto der certo, vai ter uma turma que vai dizer, viu que eu falei que ia dar certo, ficou criticando agora, agora tá dando certo. Viu que eu falei? Bem que eu falei. A outra turma deu errado. Tô falando, viu que eu falei? Bem que eu falei. Então, a gente não pode se preocupar com essa situação. Vai acontecer. É inevitável. É inevitável. A turma do Viu, bem que eu falei, tá aí. Ela tá dividida e ela vai aparecer de qualquer forma. Então, o Bahia não precisa se preocupar com isso. Mas, eu me preocupo quando o Renato Paiva diz assim, ó. Eu jogo desta forma, vou jogar assim. E a torcida tem que se adaptar, a torcida tem que entender. Então, o Renato Paiva, quando diz desta forma, ele não está propenso às correções. E ele tem que corrigir. Esta última coletiva, achei ele bem mais calmo. Foi uma correção que ele fez. Ele precisava acalmar um pouco mais. Do jeito que estava a cada dia, a cada dia. Embora as coletivas são excepcionais, são excelentes as coletivas do Renato Paiva. Mas, ele já estava ali num copo cheio que precisava dar uma esvaziada. E ele esvaziou. E reconheceu, provavelmente, que ele foi acima do ponto. Sobretudo na coletiva do Barcelona de Leos. Mas, lembrando, lembrando, eu quero ver o Renato Paiva evoluindo o futebol do Bahia. Não vou analisar o Renato Paiva, até porque ele não foi tão agressivo assim, né? Houve também, na interpretação de muitas pessoas, um exagero na interpretação da conduta do Renato Paiva em coletivas, né? Mas, ele se acalmou muito mais mesmo. Ele estava precisando se acalmar. Isso é verdade. Estava precisando dar uma acalmada. Mas, isso não quer dizer que ele é uma pessoa deselegante, o comparando, por exemplo, com outras pessoas. Isso aí, achei também que não precisava entrar neste tema, neste debate. Mas, sem criticar, ele precisava baixar um pouco mais a temperatura, é verdade. E as correções têm que acontecer. Eu volto aqui a colocar na tela. É preocupante este fator. Acredito muito no projeto, mas, para mim, tem que ter a correção. E, para que isso aconteça, individualidade, finalização, gols perdidos, saída de bola, equilíbrio nas ações do Bahia, tanto trabalhando por dentro, tanto abrindo as laterais, e a questão da defesa, que está em queda de desempenho. E aí, vem a qualificação do elenco. Está aí a imagem do Cadu Santoro. Qualificação do elenco. É a parte do Grupo City. A mesma forma que o Renato Paiva tem que analisar os erros da equipe no campo e treinar para corrigir, e também aperfeiçoar as virtudes do Bahia, o Cadu e sua equipe também têm que analisar erros nas contratações. O scout tão elogiado do esporte do Bahia, não é possível que o David Duarte, mal, não está bem. Então, esta análise também, de corrigir erros nas contratações, tem que partir também do Grupo City. O David Duarte não vem se apresentando bem. Verdade seja dita. O Cicinho melhorou nesse jogo contra a equipe do Ferroviário. Cicinho melhorou. E eu acredito que agora em diante ele deve caminhar, né? O Everaldo, com toda dificuldade, fez um gol, finalmente, também no jogo contra o Ferroviário. Então, nós temos que estar também analisando o grupo que é parceira do Bahia na gestão do futebol. O campo, ele valoriza demais o projeto. Demais. Então, o Grupo City pode comprar a Arena Fonte Nova, pode adquirir os melhores profissionais, a melhor estrutura, a melhor patrimônio. O jogador tem tudo. Salário em dia, são bem pagos e tudo. Mas, ó, é o campo, viu, papá? É o campo. É o campo que valoriza o projeto. O projeto é bom? Ótimo. Precisa de tempo? Sim. Mas, tem que haver as correções necessárias para justamente o projeto ser sucesso. E o campo sempre vai estar falando. Nós, eu, não tenho bola de cristal. Futurologia, não vou. Então, a análise é jogo a jogo. Jogou bem? Ótimo. Jogou mal? Falamos também. Jogou bem? Elogia. Jogou mal? Ótimo também. Ah, mas o projeto é bom. Sabemos disso. Mas, não podemos abrir mão da análise do tempo presente, porque o projeto tem justamente um tempo para fazer as coisas certas. Para dar certo, aliás. Então, nós temos que saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Mas, não podemos, de jeito nenhum, abrir mão da análise do momento. E, neste momento, o Bahia está com dificuldade, muito por conta da qualificação do elenco. Muito por conta. E aí, Grupo City e seu scout em ação. Para poder trazer jogadores de qualidade. Beleza? Meu amigo de fé, meu irmão do camarada, você vai brocar agora. Você vai arrebentar de jogar duro. É, meu amigão. Ó, tem um detalhe importante. O Cadu Santoro, na apresentação do Caule Oliveira, ele está aí na tela. Ele diz o seguinte. Está aí na tela, ó. O Cadu Santoro falando do Caule. Caule é um jogador conhecido pelos scouts do City Football Group. Tanto na Europa, quanto na América Latina. E a nossa primeira opção, dentro do processo de escolha, analisando as alternativas de mercado. Pelo que eu entendi, Cadu analisando as necessidades do Bahia. E analisando as alternativas que tem no seu scout. E se, dentro do seu scout, esses jogadores estão aí com alternativas de mercado. Trouxe o Caule Oliveira, jogador do Ludogorets, ex-Ludogorets, na realidade, né? Então, ele quer dizer que há uma necessidade do Bahia e uma alternativa no mercado ele trouxe através do seu scout. Ele falou também o seguinte, abrindo aspas para Cadu, falando do Caule Oliveira. Ele se destacou não só nos campeonatos nacionais que disputou, como também em competições de maior nível de competitividade, como a Europa League. E isso foi determinante para a decisão. O nome discutido e aprovado entre direção e comissão técnica do professor Renato Paiva. Pronto, está trazendo um jogador que tem experiência em jogos difíceis. Em jogos que tem muita competitividade. E que o jogador não vai tremer jogando jogos importantes aqui no Brasil. Até porque ele tem experiência de Europa League. Pronto. Então, vamos aguardar agora, com toda a paciência, quando o Caule Oliveira entrar, fazer análise do atleta dentro do tempo presente. Agora, é evidente que ele tem que ter um tempo para poder encaixar na equipe, né? Ele pode não conseguir ainda o encaixe, o entrosamento necessário para justamente poder propor um bom futebol. Mas ele também pode chegar chegando, vamos analisar isso daí, né? Mas entendendo que ele vai precisar de tempo para se adaptar à equipe, ao futebol brasileiro também. Então, Caule Oliveira aí, que seja bem-vindo ao Esporte Clube Bahia. E você, meu amigão, vai deixar o seu like, né? Vai dar essa moral para o pai. Vai deixar o like, likezando todo mundo. Está escurecendo um pouquinho já, né? Que beleza. Deixa eu colocar um refletorzinho aqui, rápido. É, um refletorzinho rápido aqui, uma iluminação. Depois eu vou ligar a outra iluminação ali. Teremos mais conteúdos, hein, meus amiguinhos? Mais conteúdos aí, ó. Faz o seguinte, copia o nosso link nas suas redes sociais. Também, se você ainda não conhece o canal Wendel, meus amigos, chegou recentemente. Seja muito bem-vindo. E se você não conhece, se inscreva. Dá essa moral para a gente, tá bom? Rumo aos 10 mil inscritos antes do Esquadrão de Aço chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já estamos próximos dos 8 mil, né? Falta 50. Dá essa moral pra papá. Dá essa moral pra papá. Gostou da narração da gente? A gente narrou bem, não foi a jornada? Foi bem legal. Narração é da Oliveira. Paião aqui. Os comentários do nosso querido Bruno Pastozinho. Arrebentou, jogou duro. Juntamente com o nosso querido LC também, do canal LC. Então, forte abraço a todos vocês. E, ó, quarta-feira tem mais Jornada Esportiva, tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.